Vou começar a fazer esse carro pra mim. Por favor, eu vou... Não, eu tenho que ser rapidinho. Eu tenho que ficar esperando aqui. Se você puder agora, eu vou te agradecer. Daqui a 15 minutos eu tirei, então. Pode ser? Tá. Tá bom, valeu. Tá indo lá. Tá bom, valeu. 15 minutos eu tirei, então.